Opa galera, beleza? Aqui quem fala é o Polvo e bem-vindos a mais um episódio de The Minecraft! MINECRAFT! E hoje nós estamos aqui com o Polvilho aqui atrás, na nossa cama, e vamos continuar a nossa saga, né? A gente tem 11 diamantes já, um frango assado, que delícia! E a música surgindo do nada, que maravilha! Vamos fazer um ferro bruto e vamos continuar explorando aqui. O cachorro vai tendo que portar para o nosso lado daqui a pouco. Opa, tem um esqueleto por aqui. Vem aí, esqueleto! Esqueleto é o mob que eu menos gosto desse jogo, quem acompanha a série sabe, mas com escudo fica tudo mais fácil. Sai ele correndo no cachorro! Ó, bate no cachorro sem querer! Toma! Toma uma carne cachorro, senão você vai acabar morrendo! Toma! Tá bom, também preciso! Vamos lá! Seria bom pegar um balde, né? Fazer aquele negócio para entrar no Ender, mano. Vou botar o do Ender! Vamos lá! Vamos cair aqui com o Steel! O negócio não é voar, o negócio é cair com o Steel! O que que foi cachorro? O que que foi polvilho? Tá doendo? Vamos descendo! Tem um slime ali, vamos atacar esse slime! Ai meu Deus! Tô falando do polvilho, mas tô caindo igual a ele! Vamos catar esse slime aqui! Tem mais um ali? Peraí não, é o bioma que eu tô tão curioso pra saber! Será que o slime não queima não? Ah! Pergunta respondida! Até o fogo é o maior inimigo do Minecraft, mas até os mobs mais hostiços são queimados pelo fogo! Opa! Olha lá! Beleza! Vamos aqui pra esse bioma nada a ver aqui que tem por aqui! Pra tentar achar alguma coisa... Ai meu Deus! Olha o zumbi! Olha o zumbi! Dando com o Walker, mas não tá achando que é o Michael Jackson, meu amigo! Toma! Toma! Aqui temos uma aranha! Duas aranhas! Toma! 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 Tem mais duas aranhas ali! Vamos ver se a gente dá a sorte de achar um diamante, né? Eu quero encontrar um diamante... Pra ter o pack full diamante! Ah não! Creeper não! Há um Creeper aqui! Ah Creeper! Sai, Creeper! Sai! Creeper! Cuidado! Cuidado, cachorro! Cuidado, cachorro! Cuidado, cachorro! Meu cachorro vai acabar morrendo! Meu Deus! Tá um ambiente muito perigoso pra mim e pro meu cachorro! Vou alimentar meu cachorro mais duas vezes aqui! Cadê você, cachorro? Vem cá! Toma! Toma aqui mais! Toma mais! Toma! Toma mais! Toma mais! Beleza! A gente tem pouca carne, então a gente pode explorar muito pouco aqui! Quando acabar a carne a gente já sobe de novo! Ative! Pegar esse pouquinho de redstone! Pegar esse pouquinho de redstone! Beleza! Redstone! Agora nós já temos outro esqueleto aqui, esqueleto que corre de cachorro, não pensei Ah, eu bato no meu cachorro sem querer, vamos descendo por aqui, não tem descida, vamos para aquele ambiente todo, olha ali, achamos um ouro, não, você quer matar meu cachorro o seu desgramado, pegamos aqui alguns 5 ouro bruto, vamos lá, vamos continuar nossa jornada Deixa eu beber um chá aqui Não sei por que caminho que eu vou, só estou em busca de diamantes, no último episódio A gente achou bastante diamante até, mas mais de 6, ali ó, é só falar mano Um diamante Vamos tentar achar uns 10 diamantes nesse episódio, eu quero ter o 7 full diamante E depois ter o netherite que chama né, eu sou velho, eu não lembro, não sei dessas coisas novas, eu tenho que me atualizar Vamos lá Eu acho que eu vou subir um pouco mano, nossa, tanta minha fome como a do cachorro vai se estabilizar Tão facilmente, então eu tenho que Sarar nossas vidas né, porque agora que eu sou pai, pai de pet, eu preciso cuidar tanto da vida do meu cachorro quanto da minha Então é isso ai Vamos lá Vamos subir né, ai esqueci de fazer um negócio, esqueci de fazer um negócio, vou tentar fazer aqui O problema é que buga, pra mim buga, olha Olha bem, olha lá, olha o que que eu vou fazer, olha o que que eu vou fazer Ó Ó, tô nesse bloco Eu pego o balde de água E tento jogar água aqui no fogo, só que não vai ó Eu não sei Opa, acho que meu cachorro faleceu Viu, eu não sei exatamente como que faz mano O meu cachorro faleceu nessa brincadeira Tá de sacanagem Agora estou sozinho de novo Ah não, tá aqui, tá vivo, tá vivo, graças a deus Aí, achei que você tinha me abandonado amigão Vamos lá, vamos catar mais carne Como que pega alga nesse balde? Como que pega alga nessa... Como que faz? Ah, vou ficar com esse negócio na mão até aprender Vamos embora Vamos embora Eu tenho algum bloco? Tenho de terra Nossa, quase que eu morro Ia ser trágico Beleza Peraí, deixa eu ver se uma coisa aqui Ah, esqueci o que eu ia fazer Quer dizer, eu não sei Eu sei o que eu ia fazer Eu ia tentar aumentar o brilho Mas eu esqueci como é que faz Trágico Vamos ver se a gente acha uma galinha Um porco Ou mob mesmo Pra gente Ganhar XP aqui A gente já está com XP20 Aquilo ali é uma vaca? Vamos tentar pegar aqui Tem alguém bater na porta da minha casa Eu acho que eu vou ter que finalizar o vídeo, galera Galera, eu vou ter que finalizar o vídeo Chegou a visita aqui em casa Até a próxima Até a próxima Tchau Tchau Música